Esportes, o Friburguense jogou este final de semana e venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 no Eduardo Guilherme com gol de Lohan. Com o resultado, o Friburguense fica como quinto colocado do grupo B da Taça Corcovado. A equipe volta a campo já na quarta-feira para encarar o Olaria.